Um enxame de abelhas se espalhou por algumas ruas do centro da cidade de Goiães, no Vale do Rio Doce, e acabou atacando várias pessoas. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o repórter Roberto Tomás, que tem outros detalhes desse caso. Boa noite pra você, Roberto. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos do MG Record. Foi isso mesmo, Saulo. Esse enxame de abelhas, hoje à tarde, provocou um tumulto generalizado no centro da cidade de Goiães, e onde várias pessoas saíram picadas depois que essas abelhas estavam ali rodando a parte central da cidade. Algumas ruas tiveram que ser interditadas, porque o Corpo de Bombeiros foi chamado também à defesa civil para poder orientar essas pessoas. Segundo informações, a colmeia estava dentro de um poste de iluminação pública, em frente à Igreja Catedral de São Miguel. A defesa civil do município e o Corpo de Bombeiros interditaram as ruas Odilon Bering, também à rua Barão do Rio Branco e a Amável Nunes. Segundo informações da defesa civil, várias pessoas foram atacadas, mas até o momento não há casos de pessoas que se feriram gravemente com as picadas das abelhas. O Corpo de Bombeiros está, neste momento, fazendo a captura dos bichos e também a retirada dessa colmeia de dentro do poste. Segundo informações, a iluminação, no momento, ainda continua cortada nesse poste, nesse local, para poder resolver esse problema na tarde de hoje, lá na cidade de Goiânia, em Saulo. Ok, Roberto, obrigado pelas suas informações. Outras informações desse caso de Goiânia, amanhã, no Balanço Geral, às 11h50, com o Nicomete Felício.